Agora eu vou falar do estômago, seu estômago é grande né, tem gente que come, come aquele pratão assim ó, regado, muita comida ó, enquanto não destrói aquilo tudo, tá na mesa não para de comer, seu estômago é pequenininho, o certo é você comer menos né, comer pouquinho vai poder você ter um espaço reservado dentro do estômago para poder os ácidos ali ó, corroer, digerir o que você está comendo, senão fica um troço pesado ali no seu estômago que demora muito a ir embora do intestino, outra coisa também, só orientações, quando você for comer evite beber água, aquelas enzimas que estão ali ó, no estômago para poder digerir o seu alimento, você bebendo água você vai dissolver ela, vai demorar muito mais tempo para fazer digestão e acaba você perdendo um monte de nutrientes ó, que vai lá para o seu intestino, não faz a digestão direito, água gelada, refrigerante gelado, sabia que antes de, quer dizer, você vai ter o problema que vai misturar aquela água das enzimas, segundo, água gelada, seu sangue é gelado? Não, então o seu organismo vai ter que trabalhar na temperatura da água para poder ela deixar natural, para poder depois trabalhar no alimento, outra coisa, se você come gordura, muita gordura, primeiro o organismo vai trabalhar no líquido gelado e vai demorar a fazer digestão, porque dissolveu as enzimas, vai trabalhar na gordura para depois trabalhar no alimento, olha o tempo que leva, olha o tempo que leva, outra coisa, água gelada, o que acontece quando você faz um feijão lá com carne seca, uma comida muito gordurosa e depois ela esfria, fica cheia de placa de gordura no feijão, mesma coisa no seu estômago, se você bebe, se você bebe água gelada e come muita gordura, fica cheia de placa no seu organismo, aquilo não se dissolve direito, para com isso, outra coisa, açúcar, a docinha depois, um pudim, um doce, sei lá, um sorvete depois da refeição, para com isso, olha o que vai acontecer, primeiro vai ter que baixar a temperatura, vai trabalhar depois da gordura, para depois do alimento ele fazer, dissolver esse açúcar, esse tempo todo que o açúcar fica no seu organismo, ele vai virar álcool, depois você vai ter problemas lá no fígado, no sábio, no bebo, cuide bem da sua saúde, o seu corpo é perfeito, o seu corpo é lindo, maravilhoso e abençoado, Deus te criou, belo e perfeito, cuide do seu corpo, cuide da sua saúde, e não coma antes de dormir não, tá? Fique na paz.